A polícia já tem suspeitos do assassinato do rapaz de 21 anos, morto em Taubaté no último fim de semana. A vítima reconheceu o carro roubado no trânsito e foi tentar recuperá-lo, só que sem a ajuda da polícia. E aí recebeu um tiro do criminoso. Dona Cleonice já não tem mais lágrimas para chorar a perda do filho. Michael Wellington Alves de Lima, de 21 anos, morreu nos braços dela após ser baleado. Eu olhei para ele, sua mãe foi baleado. Quando eu levi a mão, ele já caiu e aí eu já vi que ele estava desfalecendo, mas a princípio eu achei que ele só tivesse desmaiado. Aí nós pegamos ele, colocamos no meu carro e eu saí na van e saí a milhão para o pronto-socorro. Eu fui pedindo a Deus que me levasse, que eu trocava a minha vida pela dele, mas eu não queria que tivesse acontecido isso. O crime aconteceu um dia depois do jovem ter o carro roubado. No domingo, ele, a mãe e a namorada viram o veículo circulando pelo bairro Bonfim, em Taubaté, e resolveram segui-lo. Segundo a polícia militar, nesta esquina, Michael abordou o assaltante e recebeu um tiro no peito. Em dado momento, o carro roubado fez uma parada, ele desembarcou da van e foi ter com o carona desse carro roubado. Momento em que houve o disparo, atingindo, né? E o carro se evadiu. A mãe e a namorada fizeram o socorro desse rapaz até o PS e lá acionaram sim a viatura através do 9-0. Michael trabalhava com a mãe, dona desta van do transporte complementar. Ele era o cobrador e estava mudando a habilitação para virar motorista. O jovem havia acabado de se tornar pai. Ele era cheio de sonhos, estava trabalhando comigo, estava mudando a categoria da carta dele para D, para trabalhar de motorista. Deixou um bebezinho com 10 dias, faz exatamente, no dia que ele morreu, faz exatamente 10 dias que o neném nasceu. Ele estava cheio de planos para o filho dele. Testemunhas do roubo do carro e também do assassinato já prestaram depoimento aqui na delegacia de Taubaté. E segundo a polícia, as investigações estão avançadas. O delegado responsável pelo setor de homicídios já identificou suspeitos e afirma que está bem próximo do assassino. Temos alguns suspeitos, estão sendo analisados e inclusive monitorados à distância. Vai depender aí de outras medidas, inclusive judiciais, de reconhecimentos e tão logo a gente consiga adequar essas medidas, nós efetuaremos as prisões. O delegado também ressaltou o risco de tentar enfrentar bandidos por conta própria, uma atitude impensada que pode ser fatal. O máximo que poderia ter sido feito era uma ligação através de telefone celular à polícia, indicando o trajeto que aquele veículo fazia, para que a polícia agisse, ou seja, abordasse o veículo e prendesse aqueles indivíduos. Jamais agir dessa forma. Para a família, resta a esperança de que a morte de Michael não fique impune. Eu espero que ele seja preso, eu espero que ele diga o porquê fez isso, qual a razão de você tirar a vida de uma pessoa em troca até agora de nada. Muito grande a saudade. Ele era não só o filho, como o amigo. Ele faz parte da minha vida. Um pedaço de mim que se foi. E foram 184 assassinatos na região somente este ano. A Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou as estatísticas criminais. Confira. Segundo a estatística, o Vale do Paraíba e Litoral Norte tiveram queda de 11,53% nos casos de homicídios dolosos na comparação de maio deste ano com o mesmo mês de 2012. Foram 23 ocorrências, seis a menos que em maio do ano passado. Já os casos de latrocínio, roubo seguido de morte, continuam iguais. Quatro ocorrências em todo o vale. Em São José dos Campos foram registradas três mortes, totalizando 30 de janeiro até maio. Em Taubaté foram registrados três homicídios, total de 24 vítimas do início do ano até maio. Jacareí registrou 35 mortes, no total de três só em maio. Mas o que preocupa são os casos de estupros em São José dos Campos. A polícia já soma 63 vítimas. Jacareí tem 34 casos e Taubaté, 14. E a seguir, morte por gripe A na região. Em São José dos Campos é o oitavo óbito pela doença. E também, de tempos, ganham uma nova chance. Eles constroem casas populares e reduzem a pena. É o que você vai ver já já aqui no Banho de Cidade, 1 mais 5. É o que você vai ver já aqui no Banho de Cidade.